Oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Essa é a Alice e hoje estou aqui para ensinar vocês uma técnica tie-dye. Bora lá? Bom, galerinha, a gente tem aqui as camisetas de almudão e branquinha e os nossos... Olha aqui, a gente vai precisar de três copinhos de cada um, por causa que são duas camisetas, uma da minha mãe e outra minha. E também a gente vai ter que precisar de água para molhar a camiseta, assim. Olha, olha aqui como é que vai estar ficando, para a gente enrolar o casulinho. Essa daqui já está prontinha, agora vai ser na minha. Olha como é que vai estar ficando. Prontinho! Blusa branca de almudão? Perfeita! Então, agora a gente também vai ter elástico para prender no casulinho e a gente põe a tinta, né, profissão? É verdade! Senão você não vai poder vir aqui agora para me ajudar a fazer o casulinho, não? Eu vou te ajudar. Começa fazendo aí para a galerinha entender. Fazendo o quê? Ah, o casulinho? É assim. E a gente vai pegar nessa pontinha aqui e vai enrolar. Enrolar até ficar assim, olha. Assim. E agora continuando. E olha que ficou muito legal, não ficou? Então a produção vai me ajudar. Faz aí, produção! E a outra mãozinha vai ajudar a outra que está enrolando. Já vou poder não fazer isso. Só o elástico para a gente prender a camiseta branca, né? E a produção está caladinha, né? Produção! Você chegou e nem falou para a galerinha. Oi, galerinha! A produção... A mamãe, a produção vai me ajudar para a próxima camiseta, né? E a gente viu um vídeo de que queria tanto fazer uma camiseta, por causa que eu não gosto de camiseta branca sem cor. Tem que ter uma cor para mim e para a mamãe, por causa que eu adoro camiseta só com cor. Eu não gosto de branco. Gosto de colorido, né, produção? Você gosta de colorido. É, por causa que eu até coloco desenho, não é só de branco, né? Ajuda aqui a produção no outro. Assim. Olha. O meu foi pitititico. Aí depois, eu que vou pôr a tinta na produção. Você que vai colocar. Você já conseguiu? Vai, claro. Olha aqui. Você está aprendendo... Ah, agora entendi, né, gente? Vocês estão gostando? Vai derramar na mesa? Vai não. E o que derramar? Não vai derramar. É, o que derramar? Mamãe, que limpa. E eu ajudo, por causa que eu sou uma... Alice. E... Eu sou a Alice. Ajudante e broguelinha. Eu ajudo. Dá uma produção. Vou adicionar uma imagem elástica, né? Vai ficar igual a esse daqui. Será que vai ficar legal? A gente vai depois pausar o vídeo. Até amanhã. Para secar a camiseta. A gente vai pôr no varal, né? Sim. Galerinha, como as nossas blusas são brancas, não tem problema de manchar a causa do elástico. Então, a produção põe essa vasilhinha aqui para não manchar a vasilha, né? Aí vai escorrer ele e esses negócios. Então, a gente tem... Eu escolhi essas tintas. A rosa, a amarela e a azul. Primeiro, eu tô achando que eu vou pôr a amarela aqui, né? Vamos ver, vamos ver. Falei, gente. Como é que vai ficar? Olha. Espera aí. É isso. Vocês... Olha como é que ficou! Muito bem. Agora eu vou... Coloca mais aqui assim, não. Ah, colocar aqui embaixo? Pronto. Agora eu vou... Agora eu vou pôr daqui. Olha, gente! Mata, escorreu! Tô com medo. Uh... Puxa mais pra perto de você. Encharca bem. Não tem problema de sujar a outra parte. É verdade que tem que ser colorido mesmo. Pronto, gente! Agora eu vou pôr a rosa. Que é assim. Pôr assim. Vou pôr aqui. Vamos ver como vai ficar. Rosa. Gente, olha o rosa misturando aqui com o amarelo, gente! Será que a cor vai ficar depois? Mas eu acho que não vai ficar nenhuma cor, quando eu estou rápida. Coloca até na pontinha. Pra frente aqui, ó. Pra cá, né? Ui! Não tem problema. Agora do lado de cá. Ah, faltando. Pronto. Agora, curte! Agora eu vou pro azul, né? Não tem problema. Quase cair. A gente põe assim mesmo, ó. Uh-uh! Uh! Não tem problema, gente. Lembrando. Agora aqui na frente. Aqui? Isso. Ui! Muito bom! Muito bem! Faz a outra agora. Já aproveita que está quase lá. Olha, gente! Tã-tã-tã-tã! Eu vou pôr essas... Agora eu posso escolher aonde que eu quiser. Então eu vou virar a camiseta, né? Quase que eu vou pôr aqui. Vou pôr aqui na frente de cá. Olha aqui. Olha como é que tá ficando, gente. Não tem problema de manchar, porque tem que ficar com a loja do mesmo. Agora o amarelo. É. É o que sobrou, né, gente? Do céu! Essa daqui nunca ia voltar amarela. Ficou tão lindo. Mas deixa eu fazer aqui. Essa daqui faz uma direitinho. Agora vira do outro lado a blusa e faz do outro lado. Vira? Tá. Não tem problema de sujar a mão mesmo, né? Isso. Agora vira a outra. Não sujou quase nada, gente. Bom, galerinha. Eu e minha mãe. Ela organizou aqui pintando aqui a blusa. Que eu vou mostrar pra vocês. Como é que ficou pro efeito. Olha. Vocês estão gostando? Olha desse lado como é que ficou. Ficou bonito essa. Essa da mama ficou bonita. Vamos ver a minha. Ficou também bonito. Deixa eu ver. Nossa, produção. Gostou? Gente. E olha como é que ficou toda a tinta que escorreu. Então não vai ter problema de manchar a vasilha. Então amanhã eu vou acordar bem cedinho. Eu e a minha mãe, eu vou acordar ela que der, né? Aí eu vou acordar ela assim. Mãe, mãe, será que as camisas que a gente fez ontem já ficou prontas? Aí ela vai lá e vamos ver, vamos voltar o vídeo pra mostrar como é que elas ficaram. Aí a gente vai ir ali e deixar pausando. E a gente vai experimentar pra mostrar pra vocês como é que ficaram os resultados da blusa. E a gente vai tirar todo o elástico e pôr na mesa e mostrar pra vocês. Oi, galerinha. Tudo bem? Já passou um dia que a gente pintou as nossas blusas. Sabia? As nossas blusas tie-dye. Eu não esqueço do tie-dye. Não é, produção? É. Então, eu vou pegar aqui a minha blusa tie-dye. E tinta própria pra pintar blusa, hein? Não é a tinta de pintar, sabe? A tinta de pintar os cadernos da escola. É a tinta pra fazer isso daqui, ó. Ó como é que ficou. Você gostou, gente, da minha blusa tie-dye? E ela ficou linda, né? Como a minha blusa é pequena, ela ficou mais colorida, né? Não é, produção? É verdade. E a da mamãe ficou assim, ó. Tipo, aqui, gente. E a da minha mãe ficou assim. Bem bonita, né? Pela tinta, que não tá muito igual. Por quê? A gente não confunde as duas, né? Por causa que as duas vai aparecer tudo em vez em quando. Agora eu vou mostrar as duas juntas pra vocês verem como é que ficou diferente. Olha, gente. Olha que ficou diferente. Vocês estão vendo? Eu acho diferente. E eu adorei pintar as blusas mostrando pra vocês. Olha que lindas que a blusa da minha mãe ficaram. Olha. Ficou muito bonita. Não ficou? Muito bonita, né? Ficou mesmo, né, produção? Muito bonita. Bom, galerinha. Nossas camisetas estão um pouco úmidas. Então, por isso que eu não vou experimentar hoje. Só amanhã. E pôr muitas fotos na minha página do Instagram. Lembrando que vocês não me seguem, vai lá que é a Alice Bom Tempo Kids. Então, vocês têm que me seguir lá pra eu ganhar muitos inscritos. Mas, então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, deixe o seu like e se inscreve no canal. Até os próximos vídeos. Beijinhos. Amanhã, várias fotos nessa página. Beijinhos.